Quando olho os vídeos do Pelé, eu falo para o meu pai, e olho os vídeos do meu pai, alguns, não tem muitos para olhar, e de outros jogadores, grandes jogadores daquela época, e os movimentos dos jogadores eram movimentos diferentes, mas o movimento do Pelé era igual aos movimentos na época de você e na época de nós. Isso é difícil, porque você olha outros jogadores e jogam mais lento, tem outros movimentos, ele já estava adiantado, ele já tinha esses movimentos como Messi, como Maradona, coisas que você não olhava nessa época, e aí para o meu pai o Pelé foi o melhor.